E aí galera, beleza? Galera, mais uma vez aqui galera, vamos falar hoje sobre a moela da galinha. É um órgão da galinha muito simples e muitas vezes um dos mais importantes na hora de você fazer a limpeza da galinha para o seu consumo. Esse órgão aqui galera, é aonde passa todo o alimento que a galinha come, passa para essa moela primeiro para depois ir para as fatais. Então, eu vou mostrar a galera aqui no procedimento correto, como nós fazemos o tratamento dessa moela aí. Primeiro eu bato ela aqui, ó. Se você nas suas casas já faz idêntico, continua. Vê se você vai bem com o jeito galera. Aquela pancada que a gente dá nela aí é para afrouxar isso aí, ó. Ó, você evita o máximo possível de sujar por dentro aí. Esse procedimento aqui galera, eu aprendi que foi um curso de avicultura. Aqui mais na frente, eu vou estar mostrando para a galera também. A forma correta da gente estar fazendo os tratamentos de aves do inicial até o abate final. Galera, geralmente, eles acham que aqui já está limpo. Igualmente eu falei para a galera. Aqui ainda tem um insumo aqui ainda de sujeira ainda, ó. Você pode estar fazendo isso, ó. Você pode ver o que vai ficar na faca, galera. Essa pessoa se alimentando isso aí, ó, não pode. Rapa bem rapidinho. Pira todos os insumos. Você vê nessas partes aqui, galera? Corta aqui, ó. Se você tivesse... Esse aqui não pertence a moela, não. Esse aqui é resto de tripa ainda. Esse aqui é fundamental, você dá o maior seio que esse aqui passa tudo quanto a alimentação da galinha. A galinha como besouro, como lagarto, como dejeto. Como dejeto de gente, de bicho, como dejeto dela mesmo. Então, esse é um órgão da galinha, que ele faz uma função muito grande, onde passa toda a alimentação antes de ser ingerida aí. Uma vez tratada, você pode estar fazendo isso aqui, ó. Para render, ó. Geralmente eu faço isso aqui, rende. Galera, o mais que eu vou explicar para vocês é o seguinte. No curso de agricultura, uma galinha de granja, ela chega no ponto do dia que os pentins saem da casca do ovo, que independente que o ovo é de granja ou caipira, gasta de 20 a 21 dias para estar saindo o pentinho. Geralmente na granja, eles levam aí 60 dias para estar no ponto de abate, chega frango até de 2,5 kg, 4 kg, conforme a raça, não tem 5 kg. Esse frango, essa moela aqui dessa galinha aqui, que eu tratei, a moela de uma galinha de caipira, é uma coisa natural, que leva do dia, da fase inicial, até o abate final, ela chega a 7 meses. O mais, velho, fica com essa ideia aí, mas na frente vamos falando sobre agricultura aí. Quem gostou desse vídeo, faz uns comentários, pode fazer suas perguntas sobre agricultura, tem um curso de agricultura, e posso estar ajudando vocês no dia a dia aí, no seus criatórios aí. Mais um abraço para todos, inscreve-se no canal, assine o sininho para estar nos próximos vídeos aí.